Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos aqui com mais um vídeo de como se faz, como se cria um time aqui no PES 2017, mais um vídeo de edição Se você não for inscrito, se inscreva agora para começar os próximos vídeos e muito mais Galera, é o seguinte, vamos agora apresentar aqui como se faz a equipe do Pinheiro, Pinheiro Atlético Clube, Clube Maranhense Que vai encarar a equipe do Corinthians na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, lembrando que é a equipe sub-20, beleza? Primeira coisa, a gente precisa importar as imagens, o logo e o uniforme, lembrando que essa daqui é a versão de PS4 Então você vem aqui em gestão de dados, importar, importar imagens, beleza? Lembrando que o PS4 aceita formatos apenas em Xotapeg e PNG Galera, é o seguinte, o emblema e o uniforme do Pinheiro, eu vou deixar disponível no meu Facebook O link do post está aqui na descrição e se você não curtiu, curte lá o nosso Face Manda a sua solicitação para ficar por dentro de tudo o que rola aqui no canal Então, se importou as imagens, importou o logo e importou o uniforme, tranquilo Agora a gente vai procurar um time para a gente editar A gente vem aqui em times Uma dica pessoal, vamos usar a liga Blah para criar esses times, beleza? Você pode escolher qualquer time Galera, eu usei um critério E nessa liga a gente tem times variando aí, ó De 3 estrelas a 2 estrelas, beleza? Esses times que não são tão tradicionais Eu estou deixando aí com 2 estrelas Esse daqui é o Pinheiro Já deixei ele já prontinho Primeiro você vem aqui e edita o nome do time, beleza? Aqui, ó, Pinheiro Atlético Clube ou abreviatura Eu deixei P.A.C Emblema No emblema, você depois de importar a imagem Você vem aqui em carregar E vai achar aqui o emblema do Pinheiro Aqui dá para você perceber que tem vários emblemas de outros times Que eu já fiz Cores do time Você coloca aí azul e vermelho Deve ser pela cor do logo Uniforme Vamos lá Uniforme é algo bem importante Galera, esse uniforme Não é o uniforme oficial do Pinheiro É o que a gente deu uma editada E deixou disponível para vocês Para a versão de PS4 Lá no nosso Facebook Você vem aqui, uniforme Apenas colar imagens Simples, muito fácil Uniforme G Aí você vem aqui e cola o uniforme Vou dar um exemplo aqui, ó Por exemplo, esse aqui é o uniforme do Vasco Tá vendo? Já muda na hora já É instantâneo Só clicou, carregou E dá tudo certo Aí tá o uniforme da equipe do Pinheiro Agora galera Aqui, alterar técnicos Número Plano de jogo Isso daí se você quiser fazer algo muito Muito técnico mesmo Mas por enquanto A gente vai Editar os jogadores Beleza? A gente vem aqui em jogadores Editar jogador Vamos lá Vamos lá na equipe do Pinheiro Que a gente já deixou Com o nome Com o logo Com o uniforme Tudo certo Esses jogadores que você está visualizando aí Júnior Paulinho Wesley Natan Felipe Lucas Juninho Rodrigo Natanael Nailson Guilherme Eu achei Uma competição sub-20 Que o Pinheiro participou em 2016 E com certeza Depois do jogo contra o Corinthians Eu vou deixar aí A última escalação Pra vocês conferirem Com o link aqui na descrição Tudo bem? É só você clicar aqui em cima Editar o nome do jogador Se você quiser editar Altura Peso Idade Cabelo Raça Aí vai dar sua vontade Da sua disposição Beleza? Depois de você editar O nome dos jogadores Você volta lá em times Agora a gente vai ajustar O plano de jogo E também Editar o número Dos jogadores Vamos aqui Em plano de jogo Beleza? Isso aqui é a formação Vou deixar o Pinheiro aí Com 4 4 2 E também Edita aqui o número Dos jogadores Daí ó Juninho Júnior Com o número 1 Paulinho 3 Wesley 4 Natan 2 Felipe 6 Aqui a numeração Da equipe do Pinheiro De 1 a 11 Beleza? Então é isso aí galera Agora vou deixar vocês aí Com a gameplay Da partida entre Corinthians e Pinheiro Estreia das duas equipes Aí na Copa São Paulo De futebol Júnior Não deixe de deixar aquele like Comentar Participar aqui no canal E é isso aí Bora curtir aí A gameplay Qualquer dúvida Só deixar aí Nos comentários Que a gente vai conversando Para esclarecer Da melhor maneira possível Um abraço a todos E Falou! Tchau! 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.